Para comemorar os 23 anos da Constituição Federal do Brasil, o quadro Direito Comparado vai mostrar as semelhanças e diferenças entre a Carta Magna do Brasil e as Constituições dos Estados Unidos e Alemanha. A Constituição Federal de 88 é resultado de várias reuniões de uma Assembleia Constituinte criada em 1987 com deputados federais e senadores para o desenvolvimento de novas leis para o Brasil. A sociedade, que também via necessidade de mudar a antiga legislação elaborada durante o regime militar, também participou da construção da Carta Magna. A Constituição Federal, que completou 23 anos, ainda segue os passos de um jovem a caminho do amadurecimento. A Constituição Brasileira de 1988, ela foi o ponto culminante, eu diria, de um processo histórico e político de superação do regime militar e de reimplantação de um Estado democrático no Brasil. E ela, de fato, preencheu e com muito sucesso o papel de conduzir a transição no país de um regime autoritário, intolerante e muitas vezes violento para um Estado democrático de direito. Eu diria que, de certa forma, um outro capítulo de sucesso da Constituição Brasileira de 1988 foi a proteção dos direitos fundamentais. Hoje em dia, do ponto de vista dos direitos individuais, portanto, das liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de associação, nós somos um modelo extremamente bem sucedido em que esses direitos são, no geral, respeitados adequadamente. A Constituição do Brasil é formada por cláusulas pétreas, que são as regras constitucionais que não permitem mudanças. Além disso, existem também as emendas constitucionais, que são alterações de leis para aprimoramento. Até hoje, já são 67 emendas. Diferente da Constituição do Brasil, a carta maior dos Estados Unidos é bem enxuta no conteúdo, mas não menos garantidora dos direitos do cidadão. A Constituição americana, que é a mais antiga do mundo e consolidou a independência da maior potência econômica do mundo, também passou por transformações para se adequar às questões sociais que foram surgindo nos 224 anos de existência. Se no início do contrato social americano os negros estavam de fora, com a emenda 14 eles passaram a compor o quadro social. Mas ainda havia muita discriminação, havia a possibilidade de ficarem separados em escolas, em veículos de transporte coletivo. Havia uma decisão da Suprema Corte que diz, isso é inconstitucional, a sociedade se compõe desses grupos juntos. Aí foram surgindo decisões que limitaram a atividade da polícia, foram surgindo decisões que afastaram a proibição de métodos contraceptivos e que liberaram, por exemplo, o aborto. Então nós temos várias decisões da Corte Suprema e de outros órgãos judiciais que vão modernizando aquele texto constitucional, que pode ter sido escrito há 200 anos, mas vai sendo transformado pela prática cotidiana, judicial e política. Uma das principais garantias dos brasileiros conquistadas com a nova Carta Magna é o direito à saúde, previsto como fundamental para o cidadão. No Brasil nós tivemos uma grande vitória na Constituição de 1988, que foi o estabelecimento de um sistema único de saúde. Isso foi uma pauta do movimento sanitarista, movimento que já havia começado antes, de crescente estipulação de melhorias na prestação da saúde à população, uma organização no âmbito nacional de um sistema de saúde. Esse movimento foi ouvido e foi muito influente no capítulo da saúde da nossa Constituição. O resultado disso é que nós temos hoje um sistema único de saúde, que tem as suas deficiências, tem seus problemas materiais, mas representou inegavelmente um grande avanço em termos de efetivação de direitos. No século atual é quase inadmissível que um Estado democrático de direito não tenha uma Constituição escrita, mas não é o caso de Israel e Nova Zelândia, onde as regras constitucionais existem, mas nos costumes e nas práticas do dia a dia. Já a liberdade de expressão, por exemplo, é tratada de maneiras diferentes em diversas constituições. Nos Estados Unidos, a liberdade de se falar o que se pensa está assegurada plenamente e está acima até de outros direitos fundamentais. Eles tratam a liberdade de expressão como uma liberdade preferencial e mesmo quando a liberdade de expressão concorre com qualquer outro direito, como o direito de privacidade, por exemplo, às vezes o próprio direito à honra, a jurisprudência da Suprema Corte americana, como regra geral, favorece a liberdade de expressão. Na Alemanha é um pouco diferente, embora igualmente seja uma democracia e lá igualmente se respeite a liberdade de expressão, existem muitas decisões que limitam a liberdade de expressão em nome de direitos contrapostos, como o direito de imagem, o direito à honra ou o direito de privacidade. Eu diria que na Europa em geral, a liberdade de expressão sofre mais ponderações com outros direitos do que nos Estados Unidos.